É, eu caí, viu? Você tá brincando? Como é que chama? É, só que abriu o tolte aí, mas... Beleza. Ok. Enquanto isso, deixa eu ver como é que tá a minha missão. Ah, até que não tá ruim, não. Já mandei. Eu tô quase level 7 já. Chegou. O bom que você sempre tem uma missão privada, é isso aí, ó. Você também tem uma missão. Você pode mandar convite pra quem você quiser. É, pois é, né? Porque... Oi, meu irmão. Eu joguei uma vez. É, eu fui colocado o meu bando, desenro ela comigo e... O cara, o cara só queria puxar, não queria saber matar os amigos, e... Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não, mas agora não dá pra fazer sozinho de boa. Tá, ixi. E agora, não é que você... Você pôs o levo aí, velho, aquela grão-merca que a gente fez? É que você tá no levo aí. Eu creio. É de creio. Cachorro... Bah, bah, caralho, cachorro é esse? Ó, a gente desgrava Caralho Caralho Quem tá me tirando, ó caralho Ai, tá churro Caralho Ai, tá churro Ai, tá churro Caralho 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 . 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Valeu Iron Man Testando aí o Arramador É E aí Ele usa para enfrentar o Hulk Ah É E aí E aí Alguém O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?